Mas você tinha esses NET5 e quando você tinha 3 dias de conta, tinha! É agora ó, lá ó, bem, o NET5 A gente, do NET5, bem, muito obrigado O pior que não é que a conta dele é nova, eu realmente acho que ele só foi pegando um monte de mensagem mesmo Como é que muda a personalidade, né vai? Ser humano gentil explicando os bagulhos Eu acho que sim, acho que eu tirei o outro pra ele, né, ou não Mas não, tá doido Ele até tem um, é o cara que tirou o Oza, né mano Meu amigo, o cara que tirou o Oza ainda, velho Agora ele tem o Boverk e o Oza no L-Game, olha isso É bom, você tá maluco? Eu sou louco por um também O boneco tem Ignore Death, né, Ignore Death curando Só precisa bufar Ou um cara bufar Se é bom Melhor não tá Também não pode recarar mais, a gente chorou o NET5, né mano Boverk e Dupe ainda é Guizy Eu sou só por um Dupe não, mas eu entendi o que ele ia dizer Porque ele não usa o Devamon, né Você pode usar dois pra atacar na Siege É, porque no ponto do início do jogo assim Ele não vai fazer, mas realmente pra mais pra frente, né Tô começando a tomar raiva da sua cara Aí você deve tá pensando assim Pô, Dura Legal Eu tenho esses NET5 aí Mas você tinha esses NET5 quando você tinha Três dias de conta? Tinha! Irmão O cara tá com cinco NET5s Provavelmente dois dos melhores pra você pegar no L-Game ainda, velho Três, dois, um Eu sou obrigado a falar Eu esqueci, eu esqueci pra somar um, três, um Nossa, eu tô num monte ainda Tem um valor, já me avisou Nada nem apanho desse jogo Ó Ai, um Pensa em nós, vai Esse Bernard na minha frente tá me irritando Tá lá Lendarão então agora Fecha com chave de ouro agora Vamo Tô reclamando isso, falando alguma coisa Mas já tirou dois NET5s em 80ms, tá ligado? Que nó! Eu vou embora, chat Eu não vou, velho Pra você que tá assistindo ali, YouTube Deixa o seu desgraça aí embaixo também Certo? Tamo junto Você fez o Kung Fu de vento? Porque aí eu repito Eu tenho um time de gigante Que faz aquele boss E a Thor Hard E o meu gigante de aço Por que que eu vou upar uma Kung Fu de vento? Aonde mais? Você entende o meu raciocínio? Não A Kung Fu de vento também está no meu Red 5 Solo Ok, você consegue usar Mas ela não é a melhor pessoa no Red 5 Solo A Diágua é bem melhor que ela Concorda comigo? Entende o que eu quero dizer? E a Diágua também não é a melhor opção A melhor opção é Naomi Ken Brandia Crow Entende o que eu quero dizer? Não, então O que eu tô explicando pra vocês É que assim Pensando comigo Quando eu vou dar uma dica Eu tenho que pensar Se aquela dica tem um custo-benefício Eu entendo Eu acho que vale a pena citar Que uma Kung Fu de vento Garante que você consiga fazer ali O gigante de aço Legal Mas se você quiser upar uma Kung Fu de vento Que você não precisa dela pra nada Você entende? Ela não é a melhor opção em nada Em nada Não é o melhor time do gigante de aço Que tem como você fazer um time speed Depois com runas mais insanas Que não precisa ser do time de DOT O time de DOT Ele vai resolver seu problema de gigante Vai resolver seu problema do gigante de aço E também vai resolver seu problema de torre Dos andares mais chatos De Jutan De Leo E por aí vai Tá entendendo? E aí é um time que você pode fazer essa progressão Que justifica você fazer Tem um custo-benefício Aí agora tu vai pegar uma Kung Fu ali no meio E aí o que mais você vai fazer com ela no late game? O time de DOT eu uso até hoje Até mesmo eu não tô a real Dependendo da situação Claro, eu tenho uma Nora pra poder usar Mas o late game é isso Tu vai pegar mais coisa também Não, o time não precisa de duas melha não Você consegue fazer com o trem E o trem hoje o jogo tá te dando Tá na mão ali Tô pegando evento E é bom pra PVP o trem Inclusive Numa RTA da vida ainda é bom Não é o meta do meta do meta Não é Mas não funciona ou eu tô enganado Tanto lá no GVG quanto na RTA Inclusive na GVG Também é uma maneira que você ronda pra toa Charlotte é boa no gigante Como o primeiro time você consegue usar Mas eu não acho boa não Hoje em dia quem tá no YouTube não esquece Mano, o comentário é muito importante pro engajamento Viu mano Deixa um likezinho Deixa qualquer comentáriozinho que você puder deixar Ajuda para o... Certo? Valeu Fala galera, beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês Que a gente voltou com o service de Freehune, tá? Coach e Freehune Pra quem tiver interesse Vocês podem chamar a gente na página do Insta Do Facebook Ou mesmo lá na... Tá? Durante a live pode chegar pra gente trocar uma ideia Normalmente eu tô online na maior parte do dia, né? Então tá tudo bem É... Caso vocês tenham interesse É... Os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado E mais uma vez se precisarem Só chamar Tá bom? Valeu Falou Tchau